Fala galera, X-Play na área, com mais um vídeo pra vocês aqui, testando o meu Xbox 360 E vou aproveitar e pedir pra vocês já pra se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like Compartilhar e comentar neste vídeo, para que o Youtube possa me recomendar pra outras pessoas e que a gente possa crescer o canal E galera, esse ano vai vir muita coisa boa aí, nos vídeos, jogos, indicação, vai vir tutoriais também, do T-Navigator que eu já fiz aí E aqui meu Xbox 360 tá desbloqueado né, na versão da Freestyle, mais antiga, RGH né Mas aqui eu tenho alguns jogos baixados, mas vou mostrar a vocês aqui O Sonic Generation Jogaço Xbox 360 e também tem pra outras plataformas também Sega Pra mim esse é um dos melhores Sonics que tem Depois do Sonic Adventure 1 e 2 do Dreamcast Tá aí pra vocês, Sonic Generations Vou dar um continue aqui só pra mostrar pra vocês E dá pra jogar com Sonics das duas gerações A antiga e a nova Sonic Antiga e o Sonic Antiga e o Sonic Novo Dessa geração Vamos aqui de Green Hill Mostrar a vocês Esse jogo é um jogo de rádio Mas eu vou mostrar a vocês o quanto que é bom Deixa nos comentários também quem já jogou esse jogo Aqui é nostalgia, aqui é Jake's Play Vamos lá A partir dessa fase, já tem um tutorial, né? Dá pra usar o death aqui A partir dessa fase, já tem um tutorial, né? Vá, galera! Aqui é Shakespeare Tá ganhando uma vida aqui Tá muito cuidado aqui O gráfico desse jogo é fenomenal! Aqui é nostalgia O Xbox 360 é tudo! É Nintendo Switch também Começa a gravar mais Muita coisa boa Muita coisa boa mesmo Vamos lá, galera! Fico muito animado jogando esses jogos Que é nostalgia demais Vamos lá! Tchau! 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 Tchau!